o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 30 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar no mapa eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item então pessoal nós tá aqui no mapa que a gente tem que fazer um seguinte não vai ter que vir aqui beleza vai entrar aqui galera mas vai ter que nessa estátua aqui ó vai vir aqui perto o item está aqui ó tá vendo está trancado você vai ter que fazer a missão aqui e que você vai ter que vir aqui nesse quadro beleza e vai vir aqui no quadro passa aqui não vai vir aqui para essa cidade aqui ó tá falando para eles pegar o quebra-cabeça lá montar são quatro peças galera para pegar é aqui e vai ter que entrar aqui galera ali tá falando para pegar a lanterna tá vendo vai pegar a lanterna aqui ó pega a lanterna e vai iluminar galera esse número é diferente você vai ter que pegar a lanterna ali para mim é 2252 e 2252 galera o número é diferente beleza esse é o meu número não vai vai ter que pegar aqui o coração beleza vai vir aqui galera ó vai colocar aqui no primeiro certo vai vir aqui agora galera tem outra aqui ó no meio perto aqui no segundo a beleza agora galera aqui ó tá vendo tá mandando ali ó tá mandando ali ó pegar ó pintura tem que pegar a pintura aqui galera a pintura está aqui fora e nós vai vir aqui fora pegar essa pintura galera pegando a pintura aqui nós vai entrar aqui de volta vai colocar a pintura na parede coloca a pintura na parede gente agora você vai conseguir atravessar atravessou é meio bugadão assim dá umas impressão estranha hum aí você sobe aqui peraí ó vem aqui sobe aqui o item está aqui galera pega ele volta cuidado para não cair que você não se põe lá embaixo e aí você vai voltar de novo e passa por aqui galera e aqui você vai entrar aqui de novo vai colocar no terceiro beleza agora você vai vir aqui ó e vai pular aqui e aqui tá o outro e beleza pega aqui o outro item vem para cá galera é fácil de pegar esse item galera abriu aqui pega esse sorvete sorvete você vai voltar lá no começo onde eu ensinei aqui para você beleza e vamos lá é só voltar agora aqui galera não vai voltar para o começo onde que tava lá onde que eu mostrei para vocês aí vocês vão vir na primeira estátua aqui certo pessoal vai tá chegando aqui aperta aqui e aqui tá o item clica no item vai aparecer a mensagem aqui vocês vai e aqui resgata o seu beleza então galera para pegar esse item é só fazer essa missão aí são 30 mil cópias galera aí eu agora esses aqui ainda tá trancado eles vai liberar daqui uns dias tá aparecendo aqui as missão dele vai ser liberado aqui daqui três dias 14 horas e o outro tá aqui também vai ser liberado daqui a um dia e 14 horas beleza ó tá fechado então tem que tá aguardando para tá liberando esses daí certo aqui já liberou mas ainda não tá contando o item eu acho depois eu vou tentar entrar aí para ver mas não tá se tiver liberado já trago vídeo para vocês depois que acabar isso aqui eu vou tá testando beleza galera mas então já ensinei a pegar esse esse item é fácil de pegar só fazer esse espaço aí certo galera então é isso quem gostou do vídeo aí eu vou tá deixando todos os links aí eu não sei como é isso falei beleza vou deixar todos os links na descrição desse vídeo beleza então é isso galera quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí